Presidente, deputado Edmilson, primeiro eu vou anunciar o meu regozijo pelo ingresso no pessoal deste brilhante jovem intelectual, advogado, jurista, brilhante orador e dedicado à justiça, o querido Glauber Braga. Dizer que ele nos honra. Segundo, meu regozijo também pela justiça feita com relação à rede solidariedade, sustentabilidade. Eu acho que houve injustiça quando se negou na primeira vez o registro. Colocou-se política acima das leis. Tenho honra de ser amigo há mais de 30 anos da professora Marina Silva. Divergências à parte, um respeito enorme pela sua forma digna de fazer política e de apostar no mundo feliz. Por fim, presidente, nesses segundos que faltam para o minuto, o Ibama negou a licença de operação ao consórcio Belo Monte, que queria obter a licença apesar de não cumprir as condicionantes, especialmente as que têm relação com a questão indígena. Então, parabéns aos técnicos.